A sede da Comunidade Evangélica de Arassatuba ficou praticamente lotada. O motivo para tanta gente foi a realização do sorteio dos endereços dos novos moradores do Conjunto Habitacional Porto Real 1. No total, 624 famílias com renda até 3 salários mínimos foram contempladas pelo programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida. Esse trabalho iniciou há alguns meses e teve um esforço muito grande da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura Municipal e da construtora responsável pela construção do empreendimento. É feita toda uma análise técnica pela Caixa Econômica Federal da proposta apresentada e partiu-se daí para aprovação. E contratou-se esse empreendimento foi construído e agora estamos nessa fase em que as famílias que foram selecionadas estão sendo sorteadas para ter a indicação de qual imóvel ela vai efetivamente ocupar. Durante o sorteio, várias pessoas se emocionaram. Dona Antônia, que agora terá uma casa própria para morar, tem esperanças de uma vida melhor. Agradeço muito a Deus por eu ter essa casa, por Deus ter me mostrado um milagre de eu ter minha casa. As novas casas, que em breve serão habitadas, estão localizadas no bairro Chácaras Moema. Possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecedor solar. Também contam com infraestrutura necessária de água e esgoto, galerias e asfalto. Nós negociamos muito com o governo federal, com a secretária nacional da Habitação, Inês Magalhães, para que viesse mais de 1.584 casas para o nosso município. No primeiro momento, que a gente consiga umas 2.000 casas agora no PAC-2, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, para contemplar todas as pessoas que ganham até 3 salários e que ainda não tem a sua casa na nossa cidade. O evento teve a participação do presidente da Câmara de Arassatuba, Cido Saraiva, e de vários outros vereadores. Acho que representa muito, porque a gente vê que várias famílias não tinham oportunidade de ter um tédio para morar. Hoje, ela pode dizer que ela tem um teto e pode oferecer algo de melhor para a família dela, onde que ela possa dar um carinho mais tranquilo para o filho. Nós estamos presenciando aqui um momento histórico em Arassatuba. Para mim, é uma alegria muito grande poder presenciar a entrega de mais de 600 chaves de casa para 600 e poucas famílias, que com certeza está melhorando a qualidade de vida de mais de 2.500 pessoas em Arassatuba. Isso é sinal de que a nossa cidade estará melhorando. É uma data super marcante, feliz, porque trata de uma situação super complicada, não só em Arassatuba, como em todo o país, questão da habitação. E hoje nós vivemos esse momento feliz aqui, de termos 624 famílias. Um evento muito importante é realizar o sonho de várias famílias, mais de 600 famílias sendo contempladas nesse momento, nessa tarde aqui hoje. É muito gratificante, fico muito feliz por poder estar presente, compartilhando junto com essas famílias. Primeiro que está sendo a realização de um sonho de muitas pessoas que ganham abaixo de três salários mínimos e que não tiveram nunca a oportunidade de adquirir uma casa. Segundo porque esse é um sonho do presidente Lula, que está sendo vivido pelas pessoas, que muita gente criticou e não acreditava nesse projeto. E hoje as pessoas estão recebendo as suas casinhas e muito alegres, porque verdadeiramente hoje elas estão podendo dizer essa é minha casa, esse é o meu endereço, esse é o meu lar.